E ae, Chiafã! É que eu já disse aqui Bate que ela adora É que nós faz assim Do jeito que ela gosta Preocupar a mulher A noite é uma criança A perna tremendo é bem mais forte Com a aliança Ela é um perigo e eu não cuidado Pra não me apegar Jogou pra trás, eu só pensando A bunda dela é foda Olha pra mim, mulher Fala quem que tu ama Rebola com tudo dentro Pra não me apegar Ela é um perigo e eu não cuidado Pra não me apegar Olhou pra trás, eu só pensando A bunda dela é foda Jogou pra mim, mulher Fala quem que tu ama Rebola com tudo dentro Pra não me apegar Na hora da truta, ela cai na gagalhada Gemido baixo, tesão estampado na cara Tá à vontade, eu não controle da situação Porque só que a nossa vivencia Esse momento bom É que eu já disse aqui Parte que ela adora É que nós faz assim Do jeito que ela gosta Preocupar a mulher A noite é uma criança A nossa pena tremendo é bem mais forte Que uma aliança Ela é um perigo e eu não cuidado Pra não me apegar Jogou pra trás, eu só pensando A bunda dela é foda Olha pra mim, mulher Fala quem que tu ama Rebola com tudo dentro O que eu devem apaixonar E ela é um perigo e eu não cuidado Pra não me apegar Olha pra trás, eu só pensando A bunda dela é foda Joga pra mim, mulher Fala quem que tu ama Rebola com tudo dentro O que o KS apaixona O que o KS apaixona O que o KS apaixona Esse é o DJ RC Eu não falei toda esse quebrada Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito